Qual é o tempo do amor? Existe um ritmo, um passo a passo, um caminho certo e um manual que possa nos orientar em como lidar com os nossos sentimentos e com as pessoas que amamos? Em Best Lives testemunhamos o sentimento de duas pessoas que se gostam muito, mas que os caminhos da vida acabam tomando rumos diferentes. O filme foi lançado em 2023, dirigido por Celine Song e protagonizado por Greta Lee e Tell You. Conta a história de Noramun e Hei Sang em três momentos diferentes de suas vidas. Primeiro eles na escola, com 12 anos, com aquele sentimento inocente, bonito, puro. Depois eles na faixa dos 20 e poucos anos, em países diferentes, se reencontrando online, se reconectando e criando uma nova relação, depois de anos sem se ver ou falar. Eles se afastam e aí se passam mais 12 anos até que eles voltem a ter contato e agora a vida já está num lugar muito diferente para ambos os personagens. É uma daquelas narrativas que te envolve de maneira lenta e cadenciada. Não é um filme que chega com os pés na porta e escancar o sentimento dos personagens. A gente vai descobrindo aos poucos, com os olhares, as conversas, risadas e também pelo silêncio. Nossa, como a ausência de palavras diz muito aqui nesse filme. Em alguns momentos a gente compreende toda a potência e o sentido dessa relação simplesmente pelo mais puro e genuíno silêncio. Entendemos muito mais pelas perguntas do que pelas respostas. E nisso embarcamos na reflexão que essa história nos propõe. Existem várias narrativas que trazem em histórias amorosas que vão se cruzando e se afastando ao longo dos anos. A gente já viu isso na trilogia Before, na série Normal People, também no livro, no filme e agora na série Um Dia. E também em Smiley, que é uma outra série da Netflix. E eu gosto muito dessa ideia de um sentimento que permanece ao longo do tempo e que vai se transformando. Nesse tempo de relações líquidas, como diz o Zygmunt Bauman, ter algo que permanece é uma sorte. E em Past Lives nem é um permanecer contínuo, porque os personagens se afastam em vários momentos. É como se fosse uma onda na praia que se aproxima da areia, gera alguma transformação ali e depois vai embora. Até que volta novamente e isso acontece num ciclo. Pensando bem, talvez nem seja tão bom vivenciar esse jogo entre presença e ausência. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer essa pessoa por perto. O máximo possível. Sem parecer chato também, claro. E quando rola esses afastamentos, de alguma forma causam um desconforto. O que me chama a atenção nos personagens Naora Moon e Hei Sang é justamente a maturidade com que eles entendem os seus sentimentos. E como eles lidam com as distâncias que são criadas. Eles se gostam. De verdade mesmo. E sofrem quando precisam se distanciar. Mas eles entendem que tudo é passageiro. E o que for pra ser, será. Inclusive essa ideia tá um pouco no título do filme também. Porque se a gente traduz pro português, Past Lives, seria Vidas Passadas. Inclusive eu acho que é o título dele aqui no Brasil. E Vidas Passadas diz tudo aquilo que a gente poderia ter sido. Tudo aquilo que a gente foi em algum momento da nossa vida. E não necessariamente a gente é. E tem um conceito coreano que é introduzido no filme pela protagonista, a Nora. Que se chama In Yeon. Essa ideia nada mais é do que o destino, o acaso. Especificamente no relacionamento entre duas pessoas. E ao trazer esse conceito pra narrativa. A personagem abre margem pra N possibilidades do que poderia ter sido a sua vida com Hei Sang. É um pouco do que a gente vê em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Mas aqui a gente não tem aquelas imagens frenéticas, nem uma narrativa tão movimentada. A proposta é outra. É ficar no campo do... E se? E se Nora não tivesse saído da Coreia aos 12 anos? E se aquelas conversas no computador tivessem se transformado em um relacionamento? E se eles tivessem se casado? E se, sei lá, eles tivessem viajado juntos ao redor do mundo? E tantos e se que existem? E quantas vezes a gente não se pega pensando num... E se? O filme trabalha bem essa particularidade das nossas vidas. Os caminhos que escolhemos sempre significam abrir mão de uma série de coisas e descobrir, desbravar, conhecer várias outras. E sem juízo de valor do que é bom ou do que é ruim, porque toda escolha implica em ganhar algo e perder algo. Faz parte da vida. Em Smile, a série que eu comentei anteriormente, um outro conceito asiático é apresentado. No caso, eles utilizam a ideia de um fio vermelho que une duas pessoas independente do tempo, do lugar ou das circunstâncias. Esse fio pode se afastar ou se aproximar, mas ele nunca pode ser rompido. Eu sei que esse é um conceito chinês e eu não quero colocar todos os asiáticos no mesmo pote, né? É o que eu acho muito bonito a forma como eles enxergam a vida de uma maneira poética e às vezes até filosófica com esses conceitos que, de certa forma, colocam um pouco de um olhar diferente sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E talvez na prática isso seja estranho, mas pode fazer um certo sentido. Pensa comigo. Você conhece uma pessoa num momento muito específico da sua vida e vocês se envolvem num sentimento especial nasce ali. Eu não vou chamar de amor porque pode ser um carinho muito grande, um afeto diferente ou, sei lá, realmente pode ser amor. Pensa aí. Por algum motivo vocês se separam e voltam a se ver tempos depois. É diferente. Nenhum de vocês é a mesma pessoa de antes. Mas de alguma forma esse sentimento permanece, esse carinho, esse afeto. Pode ser que isso nunca vire um namoro, um casamento, uma vida inteira juntos. E pode ser que vire. Essas concepções do que é dar certo em um relacionamento são a nossa visão ocidental e pautada em como a sociedade e a cultura se construíram ao longo dos anos. Talvez amar e dividir uma vida com outra pessoa possa ter outras interpretações. E eu acho bonito como os povos orientais fazem isso com filosofias cheias de significado e que deixam o olhar sobre a vida menos pesado. No filme, por exemplo, eles poderiam ter se frustrado porque o relacionamento nunca deu certo como eles gostariam e de alguma forma colocado uma carga dramática em cima da relação que prejudicaria o carinho que eles sentem um pelo outro. Mas não. Eles escolheram respeitar os momentos, a presença, as distâncias e as circunstâncias nas quais estavam inseridos. Eles chegam a se questionar se em alguma outra vida passada ou, quem sabe, futura, eles não compartilhariam esse amor de uma maneira mais fácil, constante e da maneira como gostariam. Só que essa resposta não existe. É tudo fruto da nossa imaginação. Best Lives, ou vidas passadas, é esse filme de ritmo muito propício para reflexão e para compreender os sentimentos dos personagens. Existe uma espécie de jogo na narrativa como se fossem dois pêndulos que são soltados ao mesmo tempo e que se aproximam e se afastam, no mesmo ritmo, no mesmo movimento. Isso se aplica em como a gente se envolve com o filme também. Ele nos encanta como se nos apertasse em alguns momentos e depois nos soltasse. É bonito, simples, bem construído. Sem o exagero e a pressão de ser incrível e dramático. É um filme que vale a pena ser assistido para entender que as coisas têm um tempo próprio e nem sempre vão acontecer como a gente quer.